Música Fala rapaziada, tamo aqui pra mais um vídeo hoje mano Tamo atrasadão hoje hein O vídeo de outro seria atrasadão Comemorando hoje 50 mil inscritos hein 50 hoje galera 50k hoje Sonho realizado né cara Mais 50 e o grande dia vai chegar hein Ah cê tá doido mano Vamo lá pesada Pra quem não sabe eu acabei postando ai né No No Não é história, como é que é no... Não é sobre... Oxe, na aba comunidade galera Na aba comunidade do canal né O Casey tá bem loucão lá Vamo ver o que ele vai fazer lá em baixo lá Esses funcionários mano, tá doido Ah conseguiu bater aqui né Acho que ele vai fazer a volta aqui, deixa eu tentar Tirar esses... Esses... É... Tipo a menos aqui, esse caminhão, essas carregadeiras aqui Ah deixa eu desalugar essa carregadeira aqui galera Porque eu tô sofrendo com um problema de queda de FPS bem grande aqui né Eu acho que foi os últimos que a gente alugou E a carregadeira também deu uma quedinha E eu também acabei atualizando o driver da placa de vídeo Bugou tudo Voltei o driver também Não melhorou Foi depois que eu atualizei o driver aí ó Parece que agora deu uma meia melhoradinha aí Deixa eu retirar aqui ó Que isso tá parado aqui nesse brujo Meu Deus Vamos subir aqui Vamos subir de volta Daí tá, mas daí ele perdeu uma plantadeira então Ah... Mas daí então Mas daí tá tá bom esse funcionário aqui pesadão Deixa eu... Vou ter que... Subir de volta aqui plantando aqui ó Vamos lá catar a plantadeira que ele perdeu aí ó Tá louco hein Começamos o vídeo e você tá fazendo caca já aqui ó Nananananana Como é que... Como é que... Que desengatou pô Você tava engatado a hora que eu arrumei aqui pô Botando follow me pô Tem coisa aqui que não deu a entender ainda não hein Deixa eu jogar aqui o bichão aqui ó Conectar aqui a plantadeirinha Aqui assim tá bom aí a gente já conecta né Mas voltando o assunto Pra quem não viu aí eu postei na aba da comunidade do canal Eu tava de mudança né galera Então... Hoje o vídeo tá saindo bem tardão mesmo Espero que a gente acompanha e assista aí Porque eu tava fazendo mudanças né Tanto que... É... Desde ontem aí né Eu não gravei ontem à noite É... Porque eu tava... Ferrado né cara Arrumando as coisas aí mano Tá doido véi Mas graças a Deus tá tudo aqui galera Tá tudo colocadinho aqui Internet na casa nova né Tudo trazido aqui Agora só alegria né Só trabalhar aí Fazer vídeos cada vez melhores E falar bem a verdade pra vocês cara Tava cansadão Não descansei Essa semana descansei muita pouca coisa Tava super cansado galera Tanto que eu vim aqui Botei estalar as coisas aqui Atualizar aqui Eu acabei pegando o som Dormiu uma meia horinha cara Mas isso já me ajudou pra caramba mano Meu Deus Deixa eu só ver aqui Tem funcionário Tem Me ajudou pra caramba hein Mas vamos lá Vamos tentar configurar Esse funcionário aqui ó É... Vou botar pro 9 aí ó Vamos ver se ele vai aí agora Tá plantando hein Com 9 aqui Tá plantando um pouquinho 9 Acho que eu tenho que jogar um pouquinho mais hein 9 Deve... Botar... Vou botar 10.5 Vamos ver se ele vai ficar bom agora 10.5 Deixa eu subir aqui pra cima O cara tá muito grande aqui Aquele FPS Pra vocês terem ideia O que eu tinha antes era 48 Quando eu entendo agora eu tô tendo 31 galera Então tá... Tá bem... Bem esquisito aí Até deixar... Eu vou ter que ver no action aqui depois Se... Ah... Já sei o que que pode ser Já sei galera O que que pode ser aí ó Eu vou dar um pausezinho e já vem aí Voltando aqui então É... Eu fui dar uma olhadinha É... Cara... Sei lá mano Eu achei que era uma coisa e não é Eu acho que deve ser bug aí do mapa aí É... Com muito... Muitos... Equipamentos juntos Deve ser isso aí né E agora a gente botou mais uns alguns aqui também Mas vamos lá então Vamos tocar aqui galera Vamos tocar o... Terror aqui É... Eu acho que eu... Não sei porque assim né Minha plantadeira não tá plantando Pera aí... Calma aí Jundir Calma aí... Quer dizer... Deixa eu... Ver se eu ligo aqui ó... Tá ligada... Achei... Mas acho que tá tudo ligado Minha plantadeira não tá plantada Acho que é por causa de bug do terreno hein Bug do terreno galera... É... É bug do terreno aí... Eu tô plantando já aqui ó... Oxi mano... Peguei uma plantadeira e vou plantar achando que ia ser bom E acabei me dando mal hein... Mas vai ser só... Só beterraba aí né... Não dá nada não... Olha o toralho aqui então... Como eu tava comentando com vocês aí... Hoje a gente tá comemorando 50k... Infelizmente aí já tá... Bem atrasadão o vídeo... Mas não dá nada não... A partir da manhã vai tá normalizado galera... 11h30 normal... Né... Daqui pra frente vai tá normalzinho aí... E vou tá tentando não... Não atrasar mais aí né galera... Hoje... Só porque a gente tinha que... Terminar de montar né... Porque senão a gente não teria tudo isso aí não né... Aí ó... Um toralho aqui... Subir aqui pra cima agora... Fazer as cabeceiras... E tentar... Ver se a gente consegue terminar esse plantio hoje aqui ainda hein... Plantiozão da... Da... Beterraba né... Beterraba onda aqui... Eu tô doidão pra colher isso aqui galera... Na época da coleta que vai ser da hora hein... Eu quero botar umas duas coletadeiras aqui galera... Botar umas duas coletadeirinha top aqui... Fazer uns talhão aí pra cima aí... Pra ficar show né... Os talhão pra lá ó... Vai ficar lindo pra caramba hein... Eu acho que vai ficar show mano... Cê tá doido mano... Vamos terminar o plantiozão aqui... A gente vai... Tá... Talvez vou plantar o campo da frente ali... Eu tô pensando em plantar arroz galera... Nesse campo que a gente tá aqui da frente aqui ó... E plantar arroz também... Naquele campo que a gente colheu o milho lá em cima lá... Aquele que cês tão vendo lá... Só que lá ainda tem que fazer a amostra de... De... De solo e corrigir ele né... Então vou ter que tirar a amostra da análise de solo... É... Provavelmente eu vou tá... Corrigindo o solo depois do plantio... Provavelmente eu vou fazer a análise de solo desse campo ali de milho... E do outro campo que a gente colheu o milho na vez passada né... E vou tá fazendo a correção de solo depois do plantio lá né... Então a gente tem que corrigir o solo aí daquele campo lá... É... Então... Eu já vou... Corrigir o solo aí né... É... Daquele campo lá... Eu acho primeiro aquele outro campo lá do fundo... É... Porque... Eu queria... Ter umas culturas já prontas aí né... E... Plantar outras depois... Pra não ficar muito... Tipo... Muito... Muita... Tipo... Tudo pronto pra colher na mesma hora entendeu galera... Eu vou ver o que eu vou fazer ainda aí... Se vai dar certo essa ideia aí ou não... Né... Porque... No caso... Amanhã seria um vídeo de plantio... Eu queria fazer uma coisa diferente... Entendeu... Então... Eu vou ver o que eu vou tá fazendo... E talvez eu tá... Corrigindo o solo daquele outro campo lá... Não sei... Eu vou tá... Estuciando alguma coisa aí... Beleza? Ah... O queizão... Onde é que tá o queizinho? O queizinho tá perdido aqui mano... Olha que... Que beleza hein... Peguei... Eu vou pegar só uma plantadeira aqui depois... Tinha todas essas falhas aqui galera... Tinha todas essas falhas aqui... Que ela não plantou nada aqui essa plantadeirinha hein... Peguei pra ajudar e no fim... Não me ajudou muito não... Haha... Tá doido mano... Que azar... Esperar aqui ó... O queizinho tá perdido lá por cima mano... Olha... Tá perdido ou... Caiu dentro do rio... Ah lá... Onde que tá lá... Eita... Mes... Ah... Então... Daí tá boa a coisa então... Olha onde que ele se enfiou aqui galera ó... Meu chapéuzinho amado... Eu vou ter que... Plantar sozinho mesmo aqui então... Eu vou... Vou pegar só um... Só um... Só um... Ah... Espera aí que eu me embanalei aqui... Precisa atenção aqui... Pegar só um... É... Um cogentinho de plantadeira... Porque... Não vai dar não hein... Eles que... Tá fazendo muita caquinha... Ó... Vamos tentar de volta... Vamos tentar de volta a última vez aí... Aqui a gente planta mais rápido... A gente consegue fazer mais coisas aí né... Tenta a última vez aí... Contra o F... Vamos lá... Mas é complicado cara... Terreno assim... Coisa grande... É complicado de a gente trabalhar aí... Por causa disso aí... Desse bugs né... Será que ele vai trabalhar perfeito agora? Acho que ele ainda poderia trabalhar com mais área de plantio né... 11.5... 12... Vamos deixar com 12 pra ver aí ó... Com 12... 12 ele tá pegando uma área melhor hein... Acho que com 12 tá bom pra não deixar falha... Aí ó... Que belezinha... Daí ele tá indo sem plantar... Não... Isso que é... É da hora cara... Agora parabéns pra mim cara... E agora é eu que fiz caquinha... Deixa eu botar a terguinha na plantadeira aqui... Oxi... Mas por que que eu não tô conseguindo... Ah... Acho que ele não saiu aqui... Pera aí... Pera aí... Essa aqui... Ligar essa aqui também... Aí agora tá plantando as duas... Agora sim... Agora tá certo galera... Não aí eu botar... Não aí o funcionário plantar aí sem ligar a plantadeira... É prejuízo né... Aí não... Não fecha... Olha lá... Agora tá terminando de fazer o plantiozinho ali ó... Plantando certinho... Eu acho que... O bug tá nessa espantadeira aqui galera... Que a dina FPS tá nessa espantadeirinha aqui ó... Só a gente ter terminado aí... De plantar de uma vez aqui... Já vou eliminar as duas aí... Pra... Pra parar de... De bugar aqui mano... Apesar que falta pouquinho né... Só subir aqui com o queizão aqui de volta... Que eu já vou... Vou andar aposentar duas aí... Descarregá-las no chão... Torcer que deu a descarregar... Pra gente gastou dinheiro aí com semente né... Sementezinhas aí... Até falando de semente e bag... A gente tem que carregar os bag né cara... Nesse canto deixar preparados os bag aí... E a galera pediu também... Pra gente fazer uma super compra de bags né... E armazenar tudo ali onde a gente guardava... A TCzinha... É... Só que eu não sei galera... Porque ali onde a gente guardava a TC... Eu tô guardando a... Nossa ensiladeira agora né... Então tá a nossa ensiladeira lá... Trabalhando lá... Trabalhando não... Guardadinha lá... Então... Eu não sei se vai ser uma boa ideia a gente fazer lá galera... Entendeu... Eu posso até... Até... Tá colocando uma parte lá... E outra parte deixar pra... Enciladeira... Ou arrumar um... Barracão pra ensiladeira... Né... Na verdade eu tô... Eu tô até vendo um outro local... Pra gente fazer uma seda aí... Pra guardar as maquinárias... Alguma coisa... Porque tem muito maquinário aqui galera... Então tá bem... Meio complicado aí né... Tá bem pesadinho as coisas aí... Tá tenso aqui de trabalhar mano... O queizão tá lá embaixo lá... Ainda tá lá... Parado será? Tá subindo... Não... Tá subindo plantando lá... Fez a volta lá... Uns 500 voltas... Tá subindo plantando de volta aí ó... Aqui a gente vai acabar logo aqui... O plantio aqui... Já vai encerrar... Esse... Esse plantio da... Da... Beterraba aí ó... Deixa eu olhar um pouco pra baixo aqui... Porque tá pesado aqui galera... Incrivelmente... Pô... 1080Ti... Que tá pesadão pra caramba hein... Caraca mano... É bugs do farm né... É bugs do farm... Isso é só bug galera... Você pode ter o PC mais top que tem aí... E vai dar bug igual... Vai cair FPS igual mano... Não tem o que fazer... Farm infelizmente é bugado que... Nossa senhora né... É a vida... Tamo tudo na expectativa também do farm 21 né... Vamos ver se... Esse... Esse ano... É... Vai lançar cara... Porque... Ano passado aí a gente ficou só com DLC do farm 19... Daí eu descer do farm 19... Ficamos na expectativa... E... Infelizmente... Não saiu nada não... Vai fazer o que né galera... Ó... O Kizão já tá... Descendo de volta lá... É... Vou deixar ele descer ali plantando galera... Enquanto ele vai descer plantando eu vou... Eu já vou catar aqui ó... Realmente ó galera... Eu saí do meu trator... Só o Kiz andando... O Kizão já tá com 51 FPS mano... Enquanto tava no meu tava com... 38... Pra vocês terem ideia... Pra vocês verem... O tamanho do bug que tem esse farm mano... É... Mod mal otimizado... O jogo mal otimizado também... É... Complica tudo né... É... Bugs aqui né... Ó... Minha lanterna não tá funcionando... Ach... Como assim? Tá tudo bugado isso aqui mano... Agora funcionou a lanterna... Ó o pallet voando aqui... Pra vocês terem ideia ó... O pallet voando aqui... Não... O jogo é... É top cara... É... Não... Não tem condições cara... Hahaha... Não tem condições... Deixa eu... Só pegar aqui esse Kizão aqui ó... Vamo... Assistente A... Não... Mas eu não quero... Ah... É eu que tô dirigindo pô... Ah... Meu Deus... Chega o Pizão aqui no G27... Eu bloqueando aqui com o assistente... Hahaha... Vamo tirar aqui ó... O assistente aí ó... E vamo... Tentar descarregar aqui ó... Vamo... Desligar as duas... As duas... Aí ó... Vamo ver se a gente consegue descarregar... Dobrar... Bicobertura... Ligar... Levantar a semeadeira... Selecionar a semente... Descarregar... Vamo descarregar aqui ó... Não... É espaço para descarregar... Ok... Vamo descarregar mais pra frente então... Ah... Eu acho que é por caso que eu tô com uma... Plantadeira ó... Oxi... As ideias... Deixa eu... Desalogar o Tandem aqui... Pera aí... Só que falta... Eu não vou conseguir... Voltar a semente pra mim... Pô... Deixa eu dar um rezinho aqui... Ah... Engatar aqui... Vamo tentar descarregar... É... Infelizmente galera... Não vai ter como descarregar aqui hein... Tá bugado esses plantadeirinhos aqui... Eu não sabia... Se eu soubesse eu tinha... Eu tinha... Aqui... Itens em posse... Itens abugados... Aqui... Eu tinha... Não tinha enchido totalmente... As plantadeiras não... Ah... Infelizmente... Vai fazer o que né... Dá nada não... Prontinho... Agora... Já tá com 60 fps... Cravadinho... Constantinho... Agora tá bem lindinho... Que me falei pra vocês aí ó... Então... Nossa queda aí... Então... Realmente era... Só aquele... Aquelas plantadeiras tudo juntas... Né... Então... Eu me preocupo bastante com fps... Não é por ser clica galera... Mas é... É fluidez do vídeo de vocês... Vocês podem ver que vai ter diferença aí... Na hora de antes do começo do vídeo... Pra agora hein... Dá uma diferencinha bem bacana... Tomara que não tenha... Aquelas travadinhas... Aquelas engasgadinhas... No vídeo de vocês hoje... Porque né... Quando dá queda fps... Dá isso aí mano... Infelizmente... É... É a vida né... Mas já resolvido aqui ó... Então fica a dica aí galera... Pra quem for usar... Seu new hauling de PL... 50 Kings aqui... Ou a case... Esse pack assim de plantadeira... Vocês... Cuidem pra não usar mais que duas... Três galera... Porque... Tá... Totalmente tá bugando cara... Meu... O jogo bugou totalmente aqui... Queda fps... Ficou doideira aqui o negócio mano... Ficou doideira aí ó... 60 e quantos centros... Eu até estranhei mano... Antes não tava assim... Não vai fazer o que... Vamos descer aqui... Plantar restinho aqui... E acho que já vamos... Eu acho que eu já vou... Tirar uma análise de solo aí né... A onda que... Que tem que tirar ainda... Pra deixar preparado aí pro próximo vídeo... Né... Porque o próximo vídeo aí... Eu não sei o que eu vou tá fazendo... Eu tinha que corrigir... Eu tinha que tirar análise e corrigir... Aquele solo lá do fundo... A gente já plantou feijão... E eu não sei se eu não tenho que ir lá... Terminar de plantar cara... Tem que tirar um... Terminar de plantar lá... O feijão também... Depois eu vou ver se tem feijão aqui... Se eu adicionar... Aqui nessa plantadeira aqui... Eu vou lá tirar aquelas falhinhas de feijão lá... Ver se a gente consegue... É aqui ela não tá querendo plantar... Essa plantadeirinha chata aqui ó... Devolver... Deixa eu ver se eu tenho uma star aqui... Pera aí... Deixa eu ver se eu tenho uma starinha aqui... Pera aí... Eu vou colocar aqui uma starinha... Plantadeiras... Tem as fragatas aqui ó... Tem a starinha ó... Tem a cinderela... A cinderela vai plantar galera... Onde que tá a cinderela? Tá lá embaixo lá... A cinderela tá lá... Ela vai plantar bem de boa... Tem certeza que a gente já usava esse... Ela aqui no... Usava a meridia também né... A meridia... Ela é uma plantadeira bem boa aí... Pra gente plantar nesses terrenos aqui... Essa aqui é uma plantadeira... Dobrável né... Eu acho da hora essa aqui... Até não sei se não tem tandem também... Pra essa cinderela aqui... A cinderela aqui também é mais de boa né... Aqui ó... Vocês tem... Tem noção de tão bugado... Que eu não tô conseguindo nem engatar os equipamentos aqui ó... Vocês tem ideia ó... Meu G27 aqui... Ó... Agora que eu desengatou... Engatou ó... Tá tão bugado... Olha aí... Desengatou sozinho agora galera... Ó... Tá... Tá doideira aqui hoje o negócio mano... Tá doideira... Tá tudo bugadão... Deixa eu só arrendar aqui... Ainda não comprar uns... De fertilizante aqui ó... Fertilizante sólido... Só acho que o mil litro vai chegar... É só pra gente ter terminado de fazer o... O plantio aqui ó... Vamos terminar o plantio aqui... Esses pedacinho pequenininho aí... Que a outra plantadeira não plantou... É... Vamos chegar mais perto aqui... Olha que beleza hein... Caraca... Quase enche... Quase deu a metade da plantadeira... Só um pote... Então é bem pouca coisa aí também né... Vamos subir aqui pra cima já... Encher aqui de sementes também... Bota mais sementinha aí... Vamos selecionar aí ó... Beterrabas... Deixa eu ver... Acho que é... De plantar feijão também galera... Então eu vou... Bolhar a feijãozinha ali depois lá... Né... Camerigizinha não... A cinderelinha... Pra gente terminar de plantar aquele... Aquele feijão lá... Baixar aí ó... E vamos... Toralho agora aqui... Que aqui ela planta... Aqui ela planta... Aqui a bichinha é... Ela é pantográfica galera... Isso que eu acho da hora... Ela acompanha o solo aí... Não tem como você dizer que ela não vai... Não vai plantar né... Chegou aí dá uma derrapadinha aí ó... Deixa eu manobrar aqui... Subir pra cima... Bem na veradinha aqui... Pra gente tentar pegar essa partezinha aqui ó... Aí ó... Se eu soubesse eu tinha pegado essa plantadeira aqui... Pra plantar... Tá aí ó... Conseguimos tirar um pedacinho ali... Tirar mais esses dois aqui... Já vou aproveitar e retirar do feijãozão lá... Pra encerrar o vídeo com chave de ouro né... Hoje meio tardinho... Comer menos 50k... E hoje a hashtag... Vocês já vão saber né... Já vão saber... Eu vou tá comentando no final do vídeo... Só pra ver quem vai assistir até o final do vídeo né... Se eu comentar agora... Todo mundo vai dizer agora a hashtag... Então... Lá no finalzinho do vídeo... A gente vai tá comentando essa hashtag aí... Pra vocês beleza... Antes de fazer a volta aqui ó... Fazer a volta agora... Eita... Que volta doida mano... Tá louco... Vamos baixar... Ah... Aqui ó... Eu erguei a plantadeira... Deixa eu baixar ela aqui de volta... Vamos... Pra bater uma print aqui né... Que merece uma print aqui galera... Bater a printzona aí ó... A printzona pra fazer nosso vídeo do plantio aí né... Fazer a thumbzona do plantio da... Da beterraba... Olha que da hora aí... Aqui onde que aquela plantadeira pulou e não plantou... Olha... Olha aqui só pra vocês verem... A cinderelinha cara... Isso que eu gosto mano... Eu curto essas plantadeiras aí ó... Plantando de ladinho aqui ó... Aqui ela deixou um pouquinho de falha ó... Mas olha ali ó... Pra vocês verem ó... Plantou... Ela conseguiu plantar ainda né... Mas também olha o tipo do terreno aqui... Onde que ela deixou falha ali que não plantou... Né... Agora se a gente pegar acompanhando o terreno aqui lá... Planta de boa ó... Quer ver? Ó... Olha pra vocês verem... Ah esse aqui é... É show cara... Show de bola... Eu quero plantar tudo aqui pra gente não deixar nenhuma falinha aqui na... Na... No campo... Pra ficar um bom rendimento né... Uma boa safra aí... Eu não sei se tem mais algum local aí que precisa tá... Retirando... Eu acho que não hein... Deixa eu só erguer aqui e vamos ver lá... Pra baixo... Pra baixo acho que não tem necessidade não... Lá em baixo tem... Ah aqui ó... Aqui tem uns pedacinhos ó... Tem uns pedacinhos... Vamos retirar aqui já... Retirar tudo pra ficar bom hein... Aí ó... Essa voltinha aqui não tem necessidade... Agora vamos lá pra cima pra dar mais uma analisada... Aqui em baixo acho que tem também ó... Aqui em baixo tem também... Dá só uma olhadinha aqui... É que só tem um pedacinho ó... Esse aqui eu não sei se a gente vai conseguir colher também né... Vamos ver se a gente vai conseguir colher aí na hora da colheita... Você vai tá dando e colher... Aí... A máquina às vezes ela também tem esse bug né... Mas em princípio eu acho que é isso aí pessoal... Tá plantadinho aqui... Tudo bem plantadinho... Cheio de... Beterraba... Isso aqui vai dar muito dinheiro cara... Vai dar muita... Muito produto... A gente vai enjoar de... Colher beterraba cara... Gente eu vou ter que fazer boleiros de vídeo aqui colher beterraba talvez hein... Talvez eu tenho que fazer um vídeo aqui... Deixar as máquinas aqui... Trabalhar... Trabalhar um pouco e outra coisa aí né... E subir de volta aqui colher beterraba... Vamos ver como é que vai ser... Eu vou lá agora serrar aquele feijãozinho lá também... Terminar aquele feijãozinho... Aí ó... Já vamos colocar... Aí... Show de bola mano... Já vamos colocar certinho aí... A... A semente né... Pra gente não errar... É... Sorgon... Black beans... Feijão... Já levei tudo cá no peito aqui também... Vamos indo... Tomara que não enrosque a plantadeira em nada aí... Pra ficar melhor pra gente... Aí ó... Vamos ver que não rascou... Ah gente... Tem essa aveia aqui também galera... Tem uma aveia nesse campo do lado direito aqui... Pra colher ainda... Né... Apesar que eu possa entrar entrando aqui já... Deixa eu dar uma resinha aqui... Tem toda essa aveia pra colher... A gente tem... Campo de trigo... Tem um campo de... Canola também... Pra colher... Então tem bastante coisa pra gente colher ainda aí... Aqui ficou umas falhas bem boas aqui... Bem grandinhas aí ó... Então vamos aproveitar e já começar retirando aqui as falhas mesmo aí... Deixa eu jogar lá em cima... Ah... Era pra eu jogar a traseira lá em cima né... Mas tudo bem... Aí ó... Aqui eu vou fazer a voltinha... Plantando... A galera vai me xingar agora fazendo a volta... Plantando... Estourar todos os riscos da plantadeira... Ai ai... Eu vou fazer o que né... É assim mesmo o plantio nosso aí... Simuladorzinho... É assim mesmo... Tô erguendo aqui... Acho que lá pra cima tem mais umas falhas lá galera... Lá pra cima lá onde a gente... Onde a gente... Tava plantando... Aqui ficou... Ah... Que pouquinha coisa... Trepar o morrinho aqui ó... Deixa eu desligar aqui ó... Voltadeira... Daí o T8 vai subir mais rápido aqui... Mas tá pesado se for ver né... Quatrocentos e pouco... Cê vê o T8 aí... Tá sofrendo... Caraca... Olha o que a gente tinha... É semente e fertilizante pô... Eu não sabia não... Tem bastante aqui... Que vim aí buscar uma hora dessa galera... Carregar aí nas plantadeiras... Aqui tem bastante... Nossa... Aqui tem bastante falha hein... Tem bastante... Não é só aqui não né... Achei que era só... Só aqui mas... Lá pra baixo lá ó... Tem bastantinha lá... Lá pro fundo também... Bastante mesmo... Mas eu vou tá encerrando o vídeo por aqui galera... Eu vou finalizar essa... Esse retiramento de... De falhas aqui em off né... Pra não... Ocupar muito o vídeo pra vocês aí... Né... Muito obrigado a todos então... Que assistiram até aqui... Hashtag mano... Hashtag 50... Pra comemorar os... 50k hoje hein mano... Muito obrigado a todos mesmo... Né... Todos que apoiaram aí... Que ajudaram a gente a crescer... Muito obrigado de coração mesmo... Beleza... E... Eu deixo uma dica pra vocês... Um recado pra vocês galera... Se vocês tem um sonho... Corra atrás... Luta e conquista e batalha mano... Entendeu... Porque... Assim a gente... Se a gente não correr atrás ninguém vai cara... Entendeu... Então... Não é... De hoje pra amanhã que vai acontecer... Não é... Hoje pra amanhã que você vai realizar... Leva tempo... Entendeu... Tudo no tempo de Deus... Tudo no tempo certo... Que ele proverá... E vai te dar o melhor... De tudo que você fizer... Beleza galera... Então... Forte abraço a todos... Até amanhã... No canal... Amanhã vai tá normalizando tudo... De volta né... Então... É... É só uma fasezinha aí... De mudança... Então... Muito obrigado a todos mesmo... De coração... Mesmo se esse vídeo aqui não tem muito acesso... Pelo horário... Talvez o YouTube não for divulgar... Mas... Eu creio que vai ter sim... Vai ter um acesso normal... Né... Vai sim porque... É... Vai ter mano... Vocês vão ver... Valeu... É isso então galera... Hashtag 50k... Quem assistiu até o final do vídeo... Muito obrigado de coração mesmo... Só tenho a agradecer a vocês cara... Somos 50 mil inscritos aí... Família de 50 mil pessoas... E bora lá... Agora rumo aos 100k... Beleza... Agora rumo aos 100k... Cinquentão agora... Falta mais 50... Metade já tá aí... Já tamo meio caminho andado... Falta pouco hein... Falta pouco mano... E aí... Quero só ver mano... Chegar a plaquinha aqui... Vocês vão... Nossa... Vai ser muito louco mano... Adão então galera... Muito obrigado mesmo de coração... Mais uma vez... É nóis galera... Valeu... Família Force Game... Até amanhã às minhas no canal... Valeu galera... Fui...